Música Boa tarde! Boa tarde! O Jornal da Líndia de Deus começa essa edição falando de um assunto bastante interessante. Verdade, já! Esse assunto vem movimentando toda a comunidade da Escola Olímpia e da Constituição Teixeira Tati. Para saber o que está acontecendo por lá, vamos chamar nosso repórter, Lucas Ferreira. Boa tarde, Lucas! Já! Qual o objetivo do projeto de transição legal? O objetivo do projeto de transição legal é de conscientizar os alunos da responsabilidade que todos nós temos com o trânsito. De ter um trânsito seguro, harmonioso. E cada aluno, cada aluno deve ter responsabilidade e consciência de que nós temos que fazer deste trânsito um trânsito mais seguro, mais sem bote. O que está participando de nós? Nós somos professores de língua portuguesa, junto com seus alunos, e na disciplina também de inglês e arte. Qual o padrão da escola que nós temos com o trânsito, e na disciplina também de inglês e arte? O papel é de fazer esta formação de consciência, do aluno saber que todos nós, todos nós temos responsabilidade de ter um trânsito seguro, um trânsito com harmonia, um trânsito que respeita a vida. O projeto é realmente importante para a mobilização dos jovens em prol de um trânsito melhor. Para entender um pouquinho melhor como está funcionando o projeto, vamos chamar o meu quarto Bruno Cé. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, estamos aqui com o Aluno, e eu estava o seu Renan, para falar um pouquinho mais desse projeto. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Que atividade vocês estão produzindo? Estamos fazendo um trabalho sobre trânsito, procurando saber mais e mais sobre trânsito, cerca de terrado, a faixa de pedestre. Todos os significados do trânsito. Isso nos ajudou a ter um comportamento exemplar na escola, transitar bem na hora do recreio, não trompar no colega. E sempre estar influenciando os adultos a usar o cinto de segurança, sempre dando uma força. Vamos ver agora o vídeo com os alunos do 8º A, até o final, sobre a importância do cinto de segurança. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Realmente são imagens chocantes, mas é uma realidade. Já falamos bastante com os alunos, já entrevistamos a diretora, agora vamos ouvir de um professor, como está sendo a realização desse trabalho, com a nossa repórter, Carla Atalia. Boa tarde, professora William. Boa tarde, Carla. Tem alguma dificuldade ao realizar esse projeto? Olha, a única dificuldade nossa foi realmente trabalhar a conscientização sobre o trânsito com os adolescentes, mas em relação à disponibilidade dos professores e dos alunos de fazer o trabalho, nenhuma. Professora, como está sendo realizado o projeto? O projeto está sendo realizado em parceria com os professores de arte, língua portuguesa e língua inglesa, de acordo com as aulas, envolvendo toda a comunidade escolar. E agora, como não poderia faltar, vamos apresentar um projeto musical com o etálogo anual. O projeto está sendo realizado em parceria com os professores de arte, língua portuguesa e língua. O projeto está sendo realizado em parceria com os professores de arte, língua portuguesa e 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 língua port O toqueiro não se cuida, então é bem educado Os velhos que não olham mais para o seu mar O jeito que de gosto de se dirigir É muito menor, mas que me pinta aqui Iê, iê, mas o dia passa a noite, tá morrendo urgente Mas a loucina foi ver, não fez um acidente Dessa vez tudo é real, mas eu tenho fantasia Morre pra gente, morre, noite, dia Morre, noite, dia Iê, iê, mas o dia passa a noite, tá morrendo urgente Mas a loucina foi ver, não fez um acidente Dessa vez tudo é real, mas eu tenho fantasia Morre pra gente, morre, noite, dia Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jornal Linda News Boa tarde Tenha todos uma boa tarde Tchau 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 Tchau